Vamos assistir? Bora, 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 bora. No meio desse processo, dessa busca por respostas, muitas vezes, os jovens são... Bem mais que o tempo que nós perdemos. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro o que eu estava lendo. Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero... O quê? Resposta. ...dados por essa parada que faz muito sucesso na internet e que você já comentou algumas vezes. Pô, esse jaco do sindicato dos petroleiros é pica, velho. Porra, é foda. Eles dizem que são os ancaps. Eles, às vezes, caem pro lado de lá e entendem o Estado como o grande vilão de tudo. É só jogar o dinheiro na nossa mão que a gente resolve. Como que você analisa isso? Porque eu sei que você já conviveu muito com esse público, assim, eu digo, sobre fazer conteúdo e tudo mais. Como que você vê essa popularidade desse negócio que, honestamente, só pra dar um panorama, quando eu comecei a me aprofundar nos conteúdos da Esquerda Radical, realmente você vai se aprofundando. E você vai mergulhando cada vez mais. E toda dúvida essencial que eu tinha, eu tiro. Elas são sanadas. Mas no Ancap, a barata tem a profundidade de um pires e é um monte de interrogação. E eu fico me perguntando como que... Pô, total, né? Acho que ler Hayek e Mises deixa isso bem evidente. Hayek ainda é um pouquinho mais rebuscado. Mas, mano, Enrend, Milton Friedman, Mises é muito ruim, velho. Muito mal escrito. Muito mal escrito. E não tem base material nenhuma de argumentação. Nenhuma. Tudo partido do idealismo. Inclusive, o Humberto tem um vídeo muito bom falando sobre o problema do cálculo econômico no socialismo. É um debate muito bom que ele faz lá. Recomendo muito. Isso consegue ser tão popular, sabe? E eu queria acrescentar uma coisa na pergunta do Cauê. Se você puder começar explicando o que é um Ancap e aí... Certo. Sabe por quê? O que é um Ancap, né? Um Ancap é um jovem que tá desiludido, né? Com a vida. Não leu quase nada. E aí tá querendo saber mais, né? Correr atrás e tal. E aí, geralmente, ele tem até 16 anos, né? Se ele passou dos 16 anos e ele continua sendo anarcocapitalista, é porque ele realmente não leu nada, né? Ele não leu nada. Ou ele é o Paulo Coulos, né? Que é sustentado pela mãe. Vive aí, tendo 35 anos, brincando de católico deus vultitemplário. Aliás, você tava falando sobre a dúvida geral sobre liberalismo. Porque, às vezes, essa palavra, ela traz um termo... É um termo sedutor. Pô, eu quero liberar tudo. É, eu quero liberdade. Eu também quero liberdade. Como assim pode ser ruim? Então, se você pudesse partir primeiro de como o liberalismo gerou os ancaps e a gente fazer um pouco... E aí, hoje em dia, mas tem mais um xingamento, né? Hoje já tá pegando como xingamento, felizmente. Porque o... Não é liberal, o liberal. Você é liberal? Libera o botica aí. Essa piada é muito de te usar um letra C, né? Puta que pariu. Cara, vamos começar pelo liberalismo. A primeira parada que a galera tem que entender é que liberalismo não versa sobre liberdade. Aí, ó. Liberalismo é uma ideologia que versa sobre propriedade. Entendeu? Então, na verdade, quando um liberal tá falando, ele não tá falando em liberdade de... Vamos liberar gerar, vamos ser liberalistas, sei lá. Não. É a liberdade de fazer comércio e de ter a minha propriedade e fazer com a minha propriedade o que eu bem entender. Inclusive, isso é um elemento bem... Caralho, esse jaco é tão laranja que até eu fiquei laranja. Tô parecendo o Donald Trump das Arábias. Mas é interessante a gente observar que a ideologia liberal, né? Ela tá muito mais próxima na perspectiva da compreensão de garantir essa liberdade de propriedade pra quem é considerado sujeito, né? Pra quem é considerado pessoa. Pra quem não é considerado... Esquece e foda, né? Tanto que tinha até um termo em alemão que pra designar essa sociedade dos senhores... Eu não lembro como é que era exatamente. Mas é bem nessa perspectiva, né? Se a gente pegar, por exemplo, o pai do liberalismo, que é o John Locke, ele tem essa visão exatamente porque ele é proprietário de escravizados, né? Ele é sócio de uma empresa de tráfico de escravos. Entendeu? Então, tipo, existe essa percepção e, portanto, essa separação, né? O sujeito é aquele que detém a propriedade. Quem não tem propriedade não merece ser colocado no mesmo patamar de sujeito, sabe? Isso que é uma coisa que aparece muito... A gente pode até perceber, né? Dessa certa falta de empatia que essas pessoas muito ricas têm, né? Que são grandes proprietárias, assim. Acho que é um modo de subjetivação, né? É um modo de compreensão ideológico que te coloca como um sujeito e tudo aquilo que não reverbera pra você na ideologia dominante como um sujeito é terminantemente descartado, né? Não é à toa que essa galera flerta com a extrema-direita, né? Com essa galera... Olha só, quem diria, né? Que os empresários iriam apoiar o governo Bolsonaro. Um cara que tem inclinações abertamente fascistas, né? Uau, que surpresa, né? Existe mesmo essa compreensão, essa ideia de que o sujeito com propriedade é sujeito e quem não tem propriedade, que é esmagadora maioria da população, não é. Aí você consegue viabilizar e legitimar práticas como o colonialismo, por exemplo. Ou escravidão, enfim. O liberalismo é isso. Ele não é uma filosofia sobre liberdade. Ele é uma filosofia sobre propriedade. Isso é teoria deles, saca? É teoria deles, assim. É sobre isso. E o anarco-capitalista, porque ANCAP é uma abreviação de anarco-capitalista. Começa aí a excrescência. Porque o anarquista, ele é um cara que quer acabar com o Estado. Mas o anarquismo... Igual o comunista. Essa galera é de extrema-direita. Porque o anarquista, ele quer acabar com o Estado porque ele entende que o Estado, ele é um instrumento de dominação de classe. Assim, os anarquistas não vão gostar da minha simplificação, mas resumindo assim, a diferença é que os anarquistas, eles não têm a primazia da organização coletiva, do método organizativo. Eles acreditam que a própria dinâmica do capitalismo vai produzir uma autofagia que vai fazer com que o capitalismo não suporte mais e aí, sem capitalismo, não vai haver mais a necessidade do Estado e, ok, vamos superar. Nós, comunistas, achamos que isso não vai acontecer, sabe? Ou a gente derruba o capitalismo ou ele jamais vai cair. O ANCAP, ele parte... Perfeito, né? Aulas. ...desta ideia da ausência do Estado, que seria a base mais elementar do anarquismo, porém ele é da direita. Então ele vai dizer assim, não, o Estado é malvadão. Entende o Estado como essa entidade fora das relações de classe, né? Como se Estado e capitalismo fossem duas coisas completamente separadas uma da outra. E não o Estado como fruto do desenvolvimento das relações capitalistas, né? Como esse instrumento de violência, de jurisdição, que permite com que os capitalistas possam articular seu poder. E a gente tem que acabar com o Estado, por isso eles se dizem anarquistas, porque assim como os anarquistas, eles querem acabar com o Estado. Mas qual é o lance? O anarcocapitalismo, ele é um fenômeno que vai surgir lá nos Estados Unidos, sei lá... Tinha que ser, tinha que ser, né? Tinha que ser naquela terra de maluco, né? Puta que pariu, velho. Impressionante. Toda coisa esquisita aparece lá. Impressionante. Os anos 70 ali... Estou realmente surpreso, né? Uau! E é uma espécie de ideologia feita sob encomenda. A parada é a seguinte, é... Serve a... Encomenda? Ah, mas não foi pelo discorredo, porque o discorredo é estatal, hein? Ah, pegou, pegou, pegou. Ideologia. E a ideologia, né, pra nós marxistas, ela é o quê? Ela é uma ferramenta do capitalismo pra manter o capitalismo. Então, assim, existem aparatos de dominação ideológica que vendem ideias pra classe trabalhadora e faz a classe trabalhadora acreditar que é livre, que pode virar patrão, que pode virar burguês. E o anarcapitalismo tá nesse contexto. E eles bebem naquilo que todo liberal bebe, que é o senso comum. Então, assim... Cara... Tem! Toma! A galera não gosta de imposto. Por quê? Pô, imposto é ruim, eu tenho que pagar imposto. Ninguém gosta de imposto. Eu também não gosto de imposto. Então, a primeira coisa, imposto é roubo, né? Então, o imposto é do Estado. O Estado não produz nada. O Estado é um parasita. Então, isso tudo é o que há de mais superficial na análise dessa parada e eles partem disso. E aí, então, como eu não quero pagar imposto porque eu quero meu Playstation mais barato, Entendeu? Então, foda-se o Estado. Não é à toa que o ANCAP, se você passou dos 16 e você é ANCAP ainda, amigo, você tem que sair da casa da tua mãe, viu? O Estado é mal. Então, vamos derrubar o Estado. Então, o anarcapitalista é isso. Ele é um anarcapitalista. Deixa aí esse livre-mercado rolar. Sai da casa dos seus pais aí se você for ANCAP. Sai. Bora. Bora ver o livre-mercado funcionar, porra. Bora. ...piquista. Então, ele quer acabar com o Estado, mas ele é capitalista. Aí, já tem um problema básico, entendeu? Por quê? Porque, para haver capitalismo, tem que haver propriedade privada. E o Estado, como diz o Marx, é o balcão de negócios da burguesia. Ele é um instrumento de denominação de classes. Perfeito. O Estado existe para que exista propriedade privada. Exatamente. Então, se você acabar com o Estado, você acaba com o capitalismo. Só que essa galera se nega a entender isso. Entendeu? Porque, se entender isso, acaba o anarcapitalismo. Então, assim, é uma parada que tem uma série de teorias por trás para justificar essa proposição que é ideológica. E o anarcapitalismo, ele faz uma parada para conseguir convencer essa galera, que é mais ou menos assim. Porra, o Humberto fala bem pra caralho, hein? Puta que pariu. Como fala bem? Eles têm que transformar o presente em passado. Saca? Então, por exemplo, assim, a sociedade não é boa porque o capitalismo não existe ainda. Tipo assim, quando nós chegarmos no capitalismo é que vai ficar bom. Claro, né? É o famoso não foi liberal o suficiente. Saca? Por quê? Porque o que se vive não é bom e se eles admitirem que o que se vive é o capitalismo, pô, então o capitalismo é ruim. Então, eles dizem, não, isso é corporativismo. Saca? É, é sempre esse mesmo papinho. É, papinho. Livros trocas. É o corporativismo, né, meu? Não, 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 não. Veja bem, né? O capitalismo de verdade mesmo nunca existiu, né? Olha que merda de argumento, né, gente? E olha como tem gente da esquerda liberal que vai virar e falar, quando é confrontado com as experiências socialistas, quão importante, gente, é a gente estudar, é a gente ler e a gente debater o que a gente tá lendo, a gente conversar sobre isso, politicamente. Porque tem muita gente da esquerda liberal que segue um princípio muito parecido, né? Ah, não, você vai, eu vou execrar o socialismo porque o que aconteceu na União Soviética, o que acontece em Cuba, no Vietnã, não é o socialismo de verdade, né, pô? Não, né, gente, pô? Não, não. A gente tem que reivindicar a realidade, porra, pra poder bater nesse argumento. É outra coisa que não existe, porque comércio não é uma coisa restrita ao capitalismo. Você tinha comércio na Babilônia, saca? Então, assim, não é, até porque livre troca mesmo não existe, nunca, nenhuma troca é livre, ela é sempre condicionada por uma série de coisas. Então, assim, os anarcapitalistas... Os anarcap, os ancap adoram esse papinho, né, de livre troca, de pacto de não agressão. É todo um monte de valor que eles tiram do nada, né, essa ideia de que as pessoas vão naturalmente pensar o melhor umas pras outras. Tipo, eles eliminam totalmente o elemento histórico das relações construídas de poder entre os grupos de uma sociedade, né? É um feudalismo, é isso, é um feudalismo. É um feudalismo sem a parte maneira das armaduras. Eles servem ao liberalismo. Armadura. Entendeu por quê? Porque é aquela parada, o jovem tá totalmente com dificuldade de encontrar perspectiva no capitalismo. Então você tem que dizer pro jovem, não, cara, isso não é capitalismo. Tu tem que lutar pelo capitalismo. Então eles pegam aquele ímpeto revolucionário da juventude e transformam o capitalismo em algo revolucionário. Entendeu? Tipo, não, o capitalismo é o futuro. Entendeu? E isso é pura ideologia. Não há possibilidade de existir anarcapitalismo. É uma aberração filosófica, saca? Nem você não consegue... Mano, o Murray Rothbard, que é um dos principais teóricos do anarcocapitalismo, ele devia tomar gimo, sério, ele devia tomar gimo, comer cocô, sabe? Só a alegria da criançada. Consegue justificar ele nem mesmo no plano abstrato. Por quê? Porque se você elimina o Estado, você elimina a propriedade privada, sem propriedade privada, sem capitalismo. Correto. Mas eles têm que acreditar nisso porque acaba que eles servem aos liberais, saca? É o jardim de infância da Faria Lima, entendeu? Então o anarcocapitalista, ele é o jovenzinho que ficou... Agora, eu conheço gente que tem mais de 40 anos e é anarcocapitalista. Um detalhe, eu conheço uma pessoa, além do Paulo Cocos, eu conheço, eu conheço um cara que se declara anarcocapitalista. Ele tem mais de 40 anos. Não é o Ancapsu, não é o Peter Ancapsu. É um colega meu, é um colega pessoal meu. Ele tem mais de 40 anos. E sabe onde ele trabalha? Na firma de advocacia do pai. Beleza? Beleza? Ele trabalha, pois é. Ele é voltado, mas quando ele crescer e entender que é tudo uma bobagem, ele vai ser um liberal. Exatamente. Nossa, é isso que eu ia perguntar pra você, porque desde o começo da sua explicação, eu tô percebendo que tem a faixa etária da idade. Então, né? Eu tava esperando chegar nesse momento que você ia falar, então, até quando ele chega ali nos seus 35, ele vira liberal. Aí eu ia ficar... É tipo um Pokémon, né? Lembra do Pokémon? Bom, você precisava treinar ele até um certo nível e aí ele evoluía. Então, você pega o Ancapsu e é tipo o Charmander, né? Aí você vai crescendo, ele vai crescendo e você vai entochando, né? Paulo Guedes, Mises, Hayek, Merda, Lixo, Strume. Aí ele chega no nível 16. Olha só, inclusive, né? O Charmander evolui no nível 16 do Pokémon. Ele vai pra Charmeleon. E aí no Charmeleon, ele já vira um jovem liberal, um negócio mais... Já, epa, peraí, não é bem assim, né? Adam Smith, David Ricard, não sei o quê. Aí no nível 36, né? Quando ele faz 36 anos, ele vira um fascista, né? É basicamente isso. Nem precisa ser tanto, tá ligado? É, mas ele já é liberal, né? Só que ele... Cara, é perfeito, velho. Será que o Pokémon previu isso? A passagem etária do anarcocapitalismo? Acha mais avançada, não? Porque eu sou revolucionário. É, você até os 16, você é meio que um lance pré-jovem de negócio. É isso. O Pokémon, ele é assim, Carlos Piloto, jovem de negócio, primo rico. Boa escala evolutiva, hein? Carlos Piloto, jovem de negócio e primo rico. Eles não usam esse termo, mas assim, é uma questão de implantar um novo sistema. E esse novo sistema é o capitalismo. Tipo, porra, caraca. É, eles iriam argumentar que não, a gente ia conseguir... É, já quero esse meme aí da evolução do Pokémon do Carlos Piloto, jovem de negócio e primo rico, na minha mesa até amanhã. Trabalhar pela manutenção das propriedades privadas com polícia privada, por exemplo. E aí você fala, caralho, isso é bizarro, cara. Isso daí, eu não consigo ver como isso não agravaria todos os problemas que nós temos. Porque o negócio é esse, né? No final das contas, ia virar uma grande guerra de todos contra todos e ia sobreviver quem pode pagar, basicamente, né? Só consigo ver isso agravando todos os problemas. E eu já vi gente falando, tá, mas como é que a gente vai lidar, por exemplo, com essa profunda desigualdade que nós temos? A gente vira uma chave e, de repente, o Brasil vira ANCAP. E, se não me engano, um dos maiores intelectuais aí do ANCAPistão... Intelectuais. Vamos citar o nome também. Ele disse... Ele baseou que a gente ia resolver o problema da pobreza com caridade. Faremos caridade. É, uma das ideias. Faremos o caralho, irmão. Caralho, isso é... É bizarro. Você legitima a pobreza estrutural em nome de um ascetismo cristão, né? A caridade. Tinha que ser o Paulinho Vult, né? O que você tá fazendo agora? Por que que já não resolveu desse jeito? E os parça que fazem as caridades, vocês vão lá bater. Exatamente. Aí vai o Padre Júlio entregar marmitas e só falar que ele é um anticristo. Aí o tiozinho lá, olha, votou em quê? Votou no Bolsonaro, não vai ganhar uma marmita. Perfeito, hein? Porra, excelentes exemplos dos dois. Muito bom. E eles estão 100% corretos. Então é um negócio que eu fico pensando... Caralho! Paulo Cogos bota a armadura e fala... Você não vai atacar a minha virgindade! Se protege. Piu, 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 piu! Só que ele tá brincando sozinho no quadro com a espada. Piu, 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 piu! Fazendo esse barulho. Velho, velho. O negócio não progride. Cai num ciclo meio adolescente mesmo. É adolescente a palavra. É impraticável. É impraticável, porque eu penso assim, ó. Eles defendem essa parada assim, não, eu vou defender a minha propriedade com cartórios privados. Mas vamos pensar... Mano, cartório privado que é um becil, velho. Isso é uma coisa bem elementar. Mas você cria várias leis diferentes, foda-se. Tá ligado? Que é o seguinte... Tá, ok, você registrou a sua propriedade em determinado cartório privado. Então tá, eu vou lá num outro cartório privado e registro a mesma propriedade em outro. E aí, de quem é? Nós vamos decidir isso na porrada. É, no tiro. E aí, por isso que eu digo que o... Imagina, Paulo Cogos e Breno Perrucho numa trocação franca. Franca. Cinco minutos de porrada open. Porrada open. Seria louco, hein? Não, melhor ainda. Paulo Cogos e Adrila e Jorge de Sunga lutando. Greco-romana. Pô, eu pagaria pra ver. Não, narrado pelo Guga Chakra com comentários da Miriam Leitão. Porra, forte, hein? Fica aí a dica pro entretenimento televisivo. O anarcapitalismo, na verdade, é um neo-feudalismo. Perfeito. Basicamente é isso. Você vai ter o seu feudo ali, você faz a sua lei. Entendeu? Só que o que aconteceu quando o feudalismo surgiu? Você tinha... Apareceu um negócio chamado capitalismo. ...de comercialização, de comércio, já tinha moeda, saca? Não era capitalismo, mas já tinham relações comerciais mais desenvolvidas. Quando tem a crise do Império Romano e o estabelecimento daquilo que a gente convencionou de chamar de feudalismo, desaparece o comércio, desaparece a moeda... Ou seja, aquilo que eles defendem é impraticável justamente por causa disso. Então eu falo, os caras são neo-feudalistas na cara dura, saca? Mesma coisa, essas paradas de polícia privada. Por que essas coisas têm que ser monopólio? Porque como é que você vai ter duas polícias, mano? Ah, então assim, eu tenho a minha... É miliciano, né? É a mesma ideia de milícia. Se a polícia eu tenho a sua, nós vamos decidir na porrada. Que era literalmente o que acontecia no feudalismo. O senhor feudal era responsável pela segurança do feudo. Ele tinha que ter a sua polícia privada, saca? Por quê? Porque se um outro senhor feudal resolver invadir o seu feudo, ele vai ter que defender. Então, na verdade, era a guerra que acontecia. E só que num ambiente de guerra, para usar uma linguagem liberal aqui, não existe ambiente de negócios. Por isso que isso desapareceu. Então essas estruturas, elas precisam ser estruturas monopolistas. Os liberais mais sofisticados, os faria-limers... Não, o termo neo-feudalismo não. Tem até uma galera que diz que existe um termo chamado tecno-neo-feudalismo. Mas eu prefiro o nome só para a idiota, né? É um bom nome de atribuição. Mas tem, pô. Tem uns debates bem interessantes sobre isso, assim. O que eu achei da indicação do Haddad Comis da Fazenda? Uma merda, né? Uma merda. Já acenou para a faria-lima. Gente, a gente está dando essa trela, né? Está dando essa corda, está dando esse jogo. Estava falando disso há muito tempo, né? Não vai ser legal. Não vencemos, né? Que é só o começo, etc, etc. Né? Fica aí. Fica aí, tá? Sabem disso. Só o que eles querem? Eles querem que o Estado não faça porra nenhuma. Claro. E só garanta a propriedade. Porque aí o resto vira reserva de mercado para eles. Exatamente. Por isso que eu disse, o ANCAP, quando cresce, ele vira o faria-lima. Entendeu? Porque o ANCAP quer acabar com tudo. Não, o Imposto Terroma quer acabar com tudo. E aí o faria-lima diz, não, nós vamos acabar com quase tudo. Porque a gente precisa da polícia dar pau nos pobres para garantir a propriedade. Perfeito. Um neoliberal clássico, né? O Mises e o Hayek debatiam muito isso. Sobre a necessidade do Estado, não como o Estado de bem-estar social, mas o Estado como esse garantidor da chamada livre concorrência, né? É o Estado como um instrumento de garantia do livre mercado e com o Estado como essa força de violência. É isso, assim. Foda, velho. E o resto é cada um por si, porque aí quem tem grana se dá melhor. Nossa, cara, que doideira. Parece a... Eu fico lembrando daquelas leis nos Estados Unidos, que se o cara pisa no seu octal, você pode meter um tiro nele, tá ligado? É essa vibe dos caras, tipo, não, a minha propriedade... É um apego também com a cerquinha branca, o sonho americano, sabe? É, exatamente. E tem a cerquinha branca ali pintada. E é bem legal você estar nos Estados Unidos, porque é profundamente bélico a parada. Armamentista pra caralho, você vai ver que todo o Ancap é super armamentista. Nossa, cara. E é isso, cara. É resolver e entendendo. Pô, eu já sou detentor aqui de capital suficiente pra ter uma polícia muito mais da hora do que os favelados. Então, acabou. O bagulho é fim do Estado. É bizarro, né? Porque se você enxerga o Estado como algo minimamente regulador ali, sabe? Que tá segurando um pouquinho a coleira de certos pitbulls, você ser Ancap num país que existe miséria, é basicamente falar, não, não, foda-se. A gente não tem problema pra resolver. Eu quero só pagar barato no meu Playstation. Bom, hein? Muito bom, hein?